E aí galera, vou postar pra vocês aqui agora o meu HUD do GTA Fodasco Esse HUD aqui, ele é para aquele meu pack de armas que eu já postei aí, o pack de armas do GTA Fodasco Porque todos os ícones do HUD são os ícones das mesmas armas que eu já postei aí anteriormente a este vídeo Então vou postar esse HUD, esse HUD ele vai tá aí do jeito que você tá aí ó, com essa carinha aí do troll, face, problem Que eu removi o meu skin lá pra não atrapalhar, então coloquei o troll face que era o HUD antigo né, o modelo antigo, era assim Vou ter, vai ser o modelo do GTA IV, essa bola aí mesmo, redonda aí no radar Vocês adicionam os arquivos, todos os arquivos que tiver lá Na pastinha lá, arquivos, todos, Cleo Mods, tudo Pra poder funcionar também este display, HUD display Que é esse nome aí ó, praia de Santa Maria O vermelhinho ali ó, é a sua vida com um, com um 150 com o colete É a vida que é em vermelho e o colete em 150 e o dinheiro abaixo Se vocês não quiserem ó, vocês instalando tudo lá na impasse arquivo, eles vão vir até com essas novas cores de letras aí ó Que é o arquivo fontes, se vocês quiserem que fique branco, normal Eu até deixei aí um arquivinho também original do, do arquivo, da, do fontes Vocês vão ver aí Arquivo lá, backup, arquivo fontes Pra deixar branco de novo Aí vocês adicionam, mas se quiser testar assim ó, que eu acho que até ficou bacana Amarelinho Vocês podem tá deixando, só adicionar os arquivos normalmente Vou demonstrar aqui ó O soco inglês ó, é o mesmo que tá ali, o ícone do soco inglês Da, silenciador ó, é o mesmo ícone, tudinho ó, combinando A, a arma que crua o negum A, é, micro use A, K47 ó, mesma arma que aparece O rifle, parecido também O hatch sack ó, que eu editei, bacaninha, vai ficar igual O hatch sack ó, as bombas, shatchels, que tá aqui ó Aquelas bombas A câmera fotográfica, que tá aqui na mão dele ó Ele coloca aqui ó, Nikon Câmera O daido Que já tá aqui na mão dele ó, o daido é o mesmo Eu editei Tudinho ó, e o paraquedas também Que tá aqui ó, o paraquedas Da óculos Tá aqui o controle da bomba ó Na mão dele Controle E é isso aí Tem até outras armas diferentes aqui, vocês vão testar e ver aí Todas, todas as armas compatíveis ó Deixa eu demonstrar aqui ó A espada katana ó, combinando A arma aqui ó, é a mesma que aparece A Chrome Gun, aliás, a Shotgun Com as cápsulas vermelhinhas do lado Aqui também tem ó A mesma Shotgun Micro, a SMG Essa daqui é a mesma SMG A M4 A Rifle Putgun É o mesmo E também é o mesmo aqui a Minigun Granada também, pra ficar parecido Granada E aqui as flores ó, bacaninha Mais parecido que eu consegui achar Bacaninha aí Aqui está novos Novas fontes As cores também ó Vai ter até aí um Wattscreen novo também Essas fontes aqui Vocês quiserem colocar branca Vocês adicionam lá o backup Backup lá da fontes Que vai junto Que nem eu expliquei Aí ó Vai ter Eu deixei aí ó Bacaninha O novo Wattscreen Qualquer coisa vocês baixem outro Fica à vontade Bacaninha Vai ter esse Bob Esponja Também ó Apontando o dedinho Tá vendo ó Bob Esponja Troll É um Bob Esponja Troll Bacana Eu adicionei Se você usar o mouse Ó Você movimenta o mouse Aparece um outro bichinho aqui ó Que é o de um Se eu não me engano é o de um Pokémon Eu não lembro o nome dele Rosinha Também é Troll Esse rosinha aqui ó Que é isso aqui Que tá bem aqui atrás Na tela de fundo aqui ó Tudo combinando Vamos ter novos ícones do radar Tá vendo aqui a carinha do Amarelinha Será o seu novo ícone de localização Aqui ó Aliás Seu marcador De objetivo Esse aqui é o Onde você marca O local onde você quer ir Né Todos os ícones são em HD Deixa eu demonstrar aqui ó Que bacana Todos os ícones novos Só o objetivo do jogador Que tá modificado E é isso aí galera Beleza Novo Hood Do GTA Fodastic Então Fui Tchau 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 Tchau